É, o negócio vai ser complicado hoje. Javier Bardem e a esposa dele estão indicados. Agora, se ela perder, ele também não ganha. E ele tá rezando pra que Will Smith ganhe, por favor, senhor. Jada, te amo. Dia e Jane também. Você tá linda, viu? Ah, qual é, gente? Para, isso foi legal, não é? Bom, eu tô aqui. Oh, Richard! Oh, uau! Uau! É, Will Smith me deu um tapão na cara. Tira o nome da minha mulher dessa sua boca! Uau, cara! Isso! Era uma brincadeira com a Jada! Tira o nome da minha mulher da merda da sua boca! Tá bom, eu parei. Na boa, já parei. Isso foi uma grande noite na história da televisão. Então tá. Tá bom.